Eu sou o Mateus e sejam bem-vindos e a mais um vídeo aqui no meu canal, hoje a gente vai jogar Tom Hero 10 com minha coelhinha pai Isso ai, vamos jogar um Tom Hero, faz tempo que a gente não joga né Fih? É um joguinho muito legal né? Quem vai começar, eu ou tu? Eu Olha meu Esse é o meu, pega o que tu quer O meu é o gatinho, qual é o teu? O meu é esse gatinho azul O teu é o gatinho vermelho ou é o cachorrinho? O meu é o gatinho vermelho É o gatinho vermelho, é top né? Espera ai, a menina ta visando aqui Vai dizer que tem outras armaduras Assim ó, tem várias já Tá, mas tu já tem todas as partes dela Pai, essa preta, eu to quase terminando, só falta a bota Só falta a bota da Esse ali Fih? Vamos ganhar a bota então Vamos É isso ai Fih, vamos lá Tá, tá começando devagar isso que eu gosto Olha meu negocinho aqui ó Nelinho Que nem aquele ali? Ah, é A minha é um negocinho que a gente tem que gastar Toma Uuuuh Isso ai, vai lá Menininha Já tem bastante moeda né pai Uhum Pai, eu presto atenção nas moedas, porque as moedas, ah, por que que eu não peguei aquele portal? Por que que eu não peguei aquele portal, pai? Não sei, por que que não pegou? É difícil, por isso que tinha o portal ali, sim, ó, tá indo bem, tá indo bem filho, e essa daí, ah, agora eu vou puxar, sim, ele vai automaticamente, ó, e tem que ficar mais perto, que tem muita pegadinha aí, aham, tem bastante, aham, oh, três baús, ui, que monte de dinheiro, vai dar para nós dar uma arrumada legal na cidade, né? Galerinha, agora é a vez do pai, né pai? Ah, eu vou ir para o teu bonequinho, porque a gente pegou uma continuação, ou ele já tá ficando rápido, já, já, tá ficando cada vez mais rápido, sai ônibus, sai, galerinha, agora, agora o pai vai tentar ganhar, né, vou tentar, aham, vai tentar, aham, vamos ver agora o que que vem, ah, por que, ah, essas fases aqui eu não gosto, cara, por que, olha, ah, 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 tu vai morrer antes, meu Deus, não vou não, ah, 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 consegui, vermelhaos, olha o canal, agora é bom, caramba, não, é isso aí filho,o vai lá, vai lá que nós pegamos uma continuação, vamos lá, água, 주ça tenha atenção, agora vai vir as fases difíceis, aham, tá cada vez mais rápida, sai, sempre que se por que a gente passa, e uma fase de perder, vais mais rápido, e olha aqui, super raios, Olha a Larinha, eu não vi que tinha um carro ali, vamos lá, continuação, vai, vai, vamos lá, vamos lá, super pulo, super pulo, super pulo, cheio de batata frita, a mãe está fazendo batata frita, a mãe está fazendo batata frita? Sim, não, não acredito, vai lá filho, agora é tu, peguei a continuação, está difícil, está difícil, mas está difícil, presta atenção, é que está rápido, isso aí, não precisa pegar todas as coisas, tem que cuidar só para não bater, nem te preocupa em ficar pegando tudo, meu Deus, o bonequinho robô ali, perfeito, está indo bem, ae, ae, isso aí filho, está indo muito bem, sim, aham, ele está indo bastante bem, né mãe, sim, uhuuu, uhuuu, ae, tu é bom nesse jogo, hein filho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver até onde ele vai, oh cara, é isso aí, é bom, hein, baixa, isso aí, não te preocupa em pegar tudo, tem que cuidar para não bater, o que, oi, nossa, oi, nossa, olha a altura que ele pulou, uhuuu, uhuuu, nossa cara, muito bem, Nossa, filho Pai, tu viu quantas moedas a gente tá? Aham Nossa, Deus Quantas moedas? Olha quanto Nossa Agora tu pegou muito, hein Muito dinheiro Muito dinheiro Ah, não Qual que é agora? Ah, presta atenção Que essa aí tem uns buracão Vamos lá, agora o pai vai tentar, hein Pegamos um continue aqui, galerinha Porque essa fase é difícil Pra caramba Não sei se eu vou conseguir jogar aqui nem tu, hein Mas eu vou tentar Passamos aquela partezinha difícil Ah, tá rápido Só que tá cada vez mais rápido Esse é o problema É melhor se concentrar E o bichinho fica na tela ali pra atrapalhar ainda, tu viu? Sim, rápido Ele gruda na tela? Sim, e daí a gente não consegue enxergar ele E daí a gente já morre Uhum E o bichinho que é aqui Que é uma parte ruim Ó Dobra, dobra Eu vou te dando essa chica, tá? Porque se tu não sabe de alguma coisa, tá? Oh, cara Ah, não é? Não 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 perdeu na nave E a gente quer ir no chão mesmo Bah, essa aqui eu não gosto No chão mesmo, né? No chão Tu pediu pra gente ir, né? Oh, eu achei que eu tinha morrido ali e não morri Isso aí, formos mais, né? Olha ali, nossa, de hoje a gente ganhou bastante Ganhamos bastante Vamos ver aqui a caixa Não ganhamos Não deu nada aqui? Uhum E a cidade? Vamos ver se dá pra arrumar a cidade Quantos mil a gente tem, né? Dois mil? Ixi, temos pouco Muito pouco Muito pouco isso Porque aquilo ali é nove mil Pois é É nove mil Tudo é caro Isso aí, galerinha Esse foi o vídeo hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aqui E se inscrever no canal Fui! Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto